Sou a alma que ontem nasceu no mundo, sou filha da África, dos olhos de pérolas, dos sorrisos de marfim, dos sons dos atabaques em noite de luar, da roda de capoeira, do jongo ao maculelê. Sou da raça que irradia perfume de alegria, sou semente da história humana, da vida, apesar de tanta dor, dos canaviais e senzalas, das mãos calejadas, exploradas e injustiçadas. Podem me tirar a vida, menos o direito de sonhar, de ter esperança, de lutar por dignidade e respeito, nem que seja em grito mudo, clamando por igualdade e justiça e de acreditar num amanhã melhor. Negros ou brancos, pardos ou vermelhos, a cor não conta, a cor não canta, a cor não estampa a virtude de ninguém. Brancos ou negros, vermelhos ou pardos, a cor não importa, a cor não é falta e não é culpa de ninguém. Seja qual for a raça, cativa e encanta, conquista e balança o coração da gente, gente inteligente e tem pureza de alma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL